o que legal então então você tá vendo da internet né aí tá bom tá vendo o trabalho não fique com eles não manda um alô pra mim manda uma mensagem pra mim lá pra saber quem é beijo beijo tchau aí ó aí aí ó pode vir pra nova só tem gente normal ó ai 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 Sai da rua, menina Eu sou quase um drone, né, ó A gente tá aqui A gente tá aqui uma hora Aquela... Pronto É, tá voltando pra pegar mais Aí, ó Aí, ó E aí Ei, vamos, vamos Baixa, vem Baixa, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ei, ó Vem, ó Vem, ó Aí vai ali pegar mais um baseadinho Baseadinho não Mais um... Uma droguinha As crianças indo pra escola Passando com a mãe, ó Indo pra escola E aí, ó Aí, ó Ó Aí, ó Complicado, né E ali é onde eles se juntam, ali embaixo, ó Ó Ó, gente Quando vocês verem me visitar Igual ele veio... Você mora onde? Eu moro em Yankers Yankers? Ah, eu moro em Yankers Onde? Eu moro ali por Yankers, né Pra ficar assim E você dirige caminhão? Aquele caminhãozinho branco ali, ó Caminhão é dele, ó Tá vendo, ó Esse é o produto que eu tô vendo, ó Lelo Débito Ó, esse é o produto que você vende Ó, esse carro tá cheio de dinheiro, hein Isso daí dá dinheiro pra caramba, hein, gente Aí, ó Tá vendo, ó Brasileiro, ó Ah, agora até... Esse aí faz muito dinheiro Então, gente, quando vocês verem me visitar Visitar a gente, não vem com menos, não Vou pegar aqui E... Ele não tem Instagram, mas ele tem Facebook Fala o nome no Facebook Chayé Chayé? Abura Chayé Abura Isso aí Ih! Vamos pegar aí O pior é que ele é árabe aí, ó O cara é árabe e fala português Tá aqui desde 89, é isso? Desde 89, tá? Não tá aqui Ó, desde... He's since 89 Aprendemos várias coisas aqui Eu consegui aprender quatro idiomas nesse país E você fala inglês, espanhol? Português e o árabe E o árabe aí, ó Ó o outro ali É então, cara É só o cara É só o cara É só o cara Obrigado pelos biscoitos Quando vier aqui Para pra tomar um café com a gente Como você chama? Aí, ó Árabe Chayé 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 é o nome dele Árabe e fala português Obrigada, amor Ó, mais volta, hein? Tchau, beijo E ele é representante, ó Brasileiro, árabe É representante desses biscoitos aqui, tá vendo, ó? Ele vem aqui no Bronx Bota nos supermercados, ó Tá vendo? Todos pra gente Beijo, ó Aí, caminhão novinho, hein? Ah, nem sacada Caminhão novinho, hein? Que isso, hein? Caminhão novinho, hein? Isso daí tá cheio do dinheiro, hein? Ah 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 Alright, guys Guys If you're not working You're not gonna get cookies Falei pra eles Se eles não trabalharam eles não ganham Pô, que carinho Olha só Deve ser um Biscoitinho de creme Que legal, gente Amo o carinho de vocês Vocês são demais Olha Vai ser daqui a pouco que eu vou abrir pra todo mundo comer Ele falou que tava de dieta Tem uma mulher ali que já injetou Cinco vezes desde que eu tô aqui Brincadeira, hein? Por mais que a gente limpe, que a gente faz o certo aí, preserve, pente Mas se não tiver uma política anti-droga, nada disso vai funcionar A vida de mulher na construção é difícil, hein? Agora que eu vou passar minha loçãozinha no rosto Acabou, comeram tudo a gente Os três caixinhas que meu amigo me deixou ontem aqui Agora é amigo, né? Amigo que traz chocolate já é amigo, né? Olha, olha Tem que trazer mais Quero ser meu seguidor que trouxe biscoitinhos ontem, ó Já acabou duas caixinhas, já tem um pouquinho aqui, ó Só mais umzinho aqui Obrigado pelo carinho Os meninos agradecem Eu não tô comendo doce Mas eu comi umzinho só pra aproveitar Aí, ó Comeram tudo Agora a gente vai trabalhar Obrigado pelo carinho, pessoal Tá vendo? A gente já limpou essa parte Já preparou Isso aqui tava uma imundice Porque a gente tá trabalhando na Cracolândia E é sempre bom lembrar vocês que Nós estamos revitalizando uma Cracolândia no Bronx Que maravilha Obrigado Gratidão ao meu Deus Que tá conseguindo me dar força pra fazer isso Porque não é fácil ver o que eu vejo todo dia aqui, viu? Mas Deus tá sempre Sempre colocando a minha fé ali Sempre colocando, né? A minha força também Obrigado também Por uma seguidora que virou amiga Que manda orações pra mim toda manhã Ela acorda 5 horas da manhã E manda oração pra mim Isso tá me fortalecendo muito o meu espírito Porque não é fácil ver o que eu vejo todos os dias aqui Mas vamos conseguir revitalizar mais um túnel Mais uma Cracolândia aqui no Bronx Essa já é a terceira Vamos lá A gente vai pintar o concreto agora Que é essa aqui, ó Já preparou tudo Vou lá pra cima pra me filmar pra vocês Botei a roupinha Porque eu sou a pintora que não gosta de me sujar de tinta Você imagina Eu não gosto de me sujar de tinta E eu vou ajudar os meninos aqui em cima hoje, ó Isso aqui vai ficar bonitinho Vocês vão ver Fica lindo É... Não é porque o pessoal fica usando droga aqui Que a gente tem que dar um pouquinho de dignidade pra eles, né? É isso que a gente tá tentando fazer Limpar Tentar Deixar bonito pra que A energia boa Espírito Santo de Deus entre neles E eles consigam sair da droga Através De repente De uma limpeza Aonde eles estão Aquele pessoal ali, ó São responsáveis pelos homeless Pelos moradores de rua Eles passam aqui Conversam com eles Pra ver se eles precisam de abrigo Todos não irão Ninguém ali vai precisar de abrigo Porque ele não tem homeless Ele só tem, é... Viciado em droga, né? A maioria das pessoas aqui Usam droga Eles têm casa pra morar Ali, acabou de vender um... Um cordão de ouro roubado, ó Ali, ó Tá vendo? Porque a gente... A gente falou que não iria entrar lá Pra pintar Enquanto não limpar E aí mandaram o pessoal pra limpar Tá vendo? Porque realmente eu não iria entrar ali Sem limpar Tem muita agulha do outro lado Aí agora tá mandando o pessoal sair Tá vendo? A polícia já foi ali Já tá todo mundo saindo, ó O pessoal vai sair Pra poder eles entrar pra limpar Senão a gente não vai pro outro lado Quer dizer, eu não vou, né? Acho que ninguém aqui também vai É muita agulha Contaminada, né? Também A gente não sabe Aí, ó Como é que tá, ó Agora vai começar a limpeza Naquela polícia Obrigado, senhor Os policiais já chegaram Já tão botando todo mundo pra fora E aqui brota a polícia De tudo quanto é lugar Mas, gente Realmente a gente não Não tinha como trabalhar aqui O tanto de seringa que tem, sabe? Não dá Não tem condições É pra tudo quanto é lado, ó Isso aqui a gente não tá dentro Da Cracolândia, não Tá fora Tá na estrada, viu? Ó, ó isso aqui, ó Com sangue dentro, ó Sangue É muito, muito, muito Aí dentro Aí dentro eu não vou nem Aí dentro eu acho que Eu não vou nem filmar, gente Fica muito Isso aqui é na estrada Aqui onde Ali é a Cracolândia Aqui é a estrada Eu não vou nem filmar lá dentro Porque fica muito forte pra vocês Tem imagens ali Que não vale a pena ser mostrada, viu? Don't wanna take it slow Just wanna let you know Ready to spend some time I wanna spend some time Needed some time to grow Just wanna let you know Ready to spend some time I wanna spend some time Ready to talk, baby Can be your rock, baby Please come and sit with me Or take a walk with me I need to speak to you Just wanna be with you Just wanna be with you Just let me take you for a ride Is there a chance that we Could make another try I think we're meant to be Didn't wanna say goodbye If there's a chance Just tell me how Cause time is precious Time is now Don't wanna take it slow Don't wanna take it slow Just wanna let you know Ready to spend some time I wanna spend some time Needed some time to grow Just wanna let you know Ready to spend some time I wanna spend some time Know I was dumb, baby Just way too young, baby Love me Municipal